Me trajei, já deixei o crocódilo Descansa embaixo do poqueiro Já passei, no gordão Já mandei o disfarção, tá na régua o cabelo Resgatei, o tigre abasteci Dei ração pra buscar o parceiro Percebi que as mandracas só joga Se tiver motor e dinheiro Então, bota o tratorzão na pista Busca sombra em solo paulês O desejo de várias bandidas O pesadelo desse coxinha Desenvolta só marcha pra cima Tom do toque e da cruxaria Elas chamam de amor de vida Mas não era assim nas antigas Elas chamam de amor de vida Resgatei meu cartão black Resgatei meu cartão black Liguei o card black que eu te atendi e sorriu Comprava na 25 e hoje na Lacoste Eu deixei 25 mil Comprei até uma pretona vulgo africana Com o sobrenome Tchui Mas não sou eu que tô no toque não Deixei um brother pilota por mim Ainda lembro da minha bike Toda é equipada com o quintal de moto Corre para caramba sempre deu o foco Hoje o cavalo de troia eu toque Nem posso, nem posso Sempre roletando na minha quebrada Sem inspiração pra toda molecada Geladeira cheia, comida na mesa que ele baixa Quer saber se meu nome é de marca ou falsa Me trajei Com o conjunto chave que vem de país estrangeiro Já passei a mapas que enfeitei O medo eu nunca fui herdeiro Resgatei o tigra abasteci Dei ação pra buscar o parceiro Percebi que as mandracas querem jogar Pra quem tem motor e dinheiro Me trajei Já deixei pro cotilo Descanso embaixo do coqueiro Já passei no gordão Já mandei o disparção Tá na régua o cabelo Resgatei o tigra abasteci Dei ação pra buscar o parceiro Percebi que as mandracas só joga Se tiver motor e dinheiro Então bota o traço dão na pista Busca sombra em solo paulês O desejo de várias bandidas O pesadelo desses coxinha Desenvolta só marcha pra cima Dão do toque e da bruxaria Elas chamam de amor de vida Mas não era assim nas antiga Olha só Olha só Olha só A menina